A todos e todas, apesar de saber que entre nós temos essa consciência, mas é importante ecoar em alto e bom som que a nossa luta de solidariedade à Palestina não pode se desvincular da luta anticapitalista. O apoio dos Estados Unidos da América à Palestina nunca ocorreu porque não se põe nos seus interesses econômicos. O apoio que os Estados Unidos garante a Israel é o apoio a seus interesses, é o apoio de manter-se como o grande líder e hegemônico do sistema capitalista mundial. Então temos que, em nosso país, traçar a luta anticapitalista de solidariedade ao povo palestino, nós denunciando tudo o que os Estados Unidos significam, o que o Estado terrorista de Israel significa, Estado sionista sim, Estado terrorista sim, o Estado que vem durante décadas e décadas tentando extinguir, não somente um povo, mas sua cultura e tudo o que ele significa. Esse povo significa resistência, como tantos outros povos significaram em outros momentos da história. Nós da Associação Pernambucana de Anistiados Políticos temos clareza disso, já que nossos membros são chagas vivas da repressão e da perseguição do Estado. Não à toa os desaparecidos políticos no Brasil ainda continuam sem seus restos mortais serem encontrados, porque o Estado brasileiro não se interessa por justiça, pouco ainda por verdade. Então temos de lutar, porque esse povo que está sendo assassinado na palestina...